Eu vou te falar uma coisa, eu morei na Irlanda, né? Eu morei na Irlanda, aí na Europa. E eu sou capaz de falar que eu não sei se tem mais infraestrutura não, viu? Não sei. Porque a área digital aqui do Brasil, a infraestrutura é, pô, cara, São Paulo, São Paulo. A infraestrutura que São Paulo tem no digital, cara, é coisa de país primeiro mundo, país, tipo, eu acho que a Irlanda não tem a estrutura que São Paulo tem, saca? E, tipo, a Irlanda talvez porque lá tem cidades, tem algumas empresas grandes, Facebook, Instagram, tem tudo na Irlanda também, né? Por causa da questão de taxa, né? Lá na Europa. Mas, cara, o Brasil em si, o Brasil, por mais que ele seja um país mais em desenvolvimento, nessa questão de criatividade, nessa questão de digital, Ah, cara, o brasileiro é sensacional, sabe? O brasileiro é um ser diferenciado, cara. Porque o brasileiro, ele tem uma capacidade de fazer muito com pouco. É porque, cara, é muito engraçado até, porque quando eu morava na Irlanda, eu lembro que tinha um cara que morava lá e ele namorava com uma brasileira. E ele trabalhava num supermercado, ele tinha um supermercado lá e ele era apaixonado com a brasileira, sabe? Cara, ele me perguntava assim, Douglas, se eu for pro Brasil trabalhar no supermercado, quanto que eu vou ganhar? Aí eu falava com ele, velho, tipo assim, eu acho que o euro, eu nem lembro quanto que era o euro na época, cara. Eu nem lembro quanto que era o euro, eu acho que era 3,50 o euro, 3,50 reais. Hoje é 6,50, sabe? Então, eu falava com ele assim, cara, você vai ganhar, tipo, 200 euros por mês. Aí, você tá ficando louco, você tá brincando, fala sério. Eu falei, tô falando sério? 200 euros por mês. Mas ele assim, como que os brasileiros sobrevivem? Falei, ah, meu amigo, a gente dá um jeito, a gente tem, a gente dá um jeito. E dá um jeito com churrasco no final de semana ainda. Com churrasco e cerveja todo final de semana. Então, tipo, o brasileiro é um ser a ser estudado. E eu vejo que nessa questão do digital em si, é muito isso, cara. É muito isso. É que a inovação é constante, cara. Inovação não é fazer algo novo. Inovação é fazer algo que talvez as pessoas façam do jeito e fazer de maneira diferente. Aprender a fazer as coisas de formas novas. Eu comecei com digital, eu comecei a trabalhar com digital. Eu não sei se vocês conhecem aí em Portugal a TechPix. Lembram da TechPix? TechPix era uma maquininha que vendia aqui nos programas de televisão, que ela filmava, gravava, gravava áudio, ela fazia sanduíche, ela tinha tudo. Então, a gente, eu comecei com essa TechPix, cara. E era muito louco, porque eu tirava a foto, eu tinha que descarregar a foto para postar, sabe? E era computador de lan house. Então, é fazer acontecer. Não é esperar aquele momento especial que vai dar certo. Cara, eu posto sempre no meu LinkedIn algumas coisas que os brasileiros fazem no marketing aqui, cara. Que são encantadoras, encantadoras. É fazer do pouco muito. Então, eu acredito que a gente está num processo de transição, que a inovação, e eu acho que a multiculturalidade do brasileiro é o grande diferencial. Porque o brasileiro tem gente da... Aqui tem gente do Japão, tem gente da Itália, tem gente da África, tem gente de Portugal, tem gente... Não estou falando que tem gente só desse país, mas tem aquela galera que são descendentes. Que são descendentes e é uma mistura de cultura muito forte. Por exemplo, eu tenho italiano no sangue, eu devo ter português, eu tenho africano, com certeza. Porque aqui no Brasil, quem não tem sangue africano não é brasileiro, não existe. Todo mundo aqui tem, nem que seja um pouquinho. E essa mistura, cara, essa mistura é muito legal. É muito legal porque a nossa cultura é variada. A gente fala de Europa, por exemplo. Cara, em Europa, você vai de Portugal para a Espanha. Cara, eu não sei, dá para ir de carro, né? Tipo, cinco, seis horas de carro, você deve chegar na Espanha. O Brasil, cara, o meu estado, o meu estado, para você atravessar meu estado, são 16 horas, velho. 17 horas para atravessar meu estado, saca? Então, é outra coisa. Tipo assim, eu morava no Rio, eu estava no Rio quatro anos. Aí você vai lá, cultura carioca. Eu ia para São Paulo todo final de todo, toda semana, duas vezes por semana. E, cara, são brasíces diferentes, que andam em formas diferentes, mas que no final todos eles se completam. A nossa evolução é por isso. A nossa evolução é por isso. Sabe aquele país que você olha lá para trás e que tem um desenvolvimento menor? Ele está dentro do seu, cara. É um estado que talvez esteja desenvolvendo menos. Eu estava vendo uma pesquisa aqui interna brasileira, que, por exemplo, durante a pandemia, o norte brasileiro duplicou as compras online. Eles não compravam online. Porém, durante a pandemia eles começaram a comprar, cara. E o norte brasileiro não é uma das regiões mais populosas do Brasil. É onde fica a Amazônia, o Pará. Mas é uma região que tem condições de crescer na compra online, na compra digital. Então, é interessante a gente começar a entender o contexto como um todo e ver que o Brasil, cara, que o Brasil, ele tem muito o que aprender, mas ele ensina muito também para o contexto geral mundial. Eu acho muito, principalmente pela diferença dos povos. Aqui no Brasil, cara, eu vou te falar que é bem parecido com... A gente aqui, a gente está num processo que eu acho que é um pouco diferente, porque a gente... Eu não sei como que é. Eu tenho até um amigo aí, mas eu não sei direito como que é a cultura de startup. Não sei se é tão evoluída quanto a brasileira. Porque hoje em dia, cara... Hoje em dia, a cultura startup movimenta muito o Brasil, sabe? Cara, o cara forma, o menino forma. O menino não quer trabalhar numa grande empresa. Ele pode ganhar seis mil reais nessa grande empresa, mas para ele, essa grande empresa é um saco. É um saco. Ele não quer trabalhar nessa grande empresa. Ele vai para a startup, acreditando que ali vai ter mais liberdade de trabalho e ser um intraempreendedor, que é isso que elas vendem bastante, né? Ele vai fazer parte da construção. E eu vejo que é muito isso aqui. As empresas, muitas vezes, têm medo de arriscar, só que elas estão num processo que esse medo de arriscar vai fazer eles perderem talento. Porque os talentos querem é risco. Os jovens querem é ter risco. Eu, cara, eu parei de trabalhar com... Eu parei de trabalhar em empresa recebendo salário fixo em 2013. Eu quis arriscar. Eu chutei no balde. Quantas pessoas pensam igual a mim? Quantas pessoas aqui... Quantos amigos meus fizeram igual eu fiz? Saca? Essa instabilidade, esse risco, é algo que, na minha opinião, não tem muita escolha. Não tem escolha. Infelizmente, não tem escolha. É porque o mundo cansou... O mundo não. Mas os jovens estão um pouco de saco cheio dessa instabilidade. Você lembra? Para meus pais aqui. Sucesso para o meu pai era trabalhar 20 anos na mesma empresa. Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu dou aula. Eu dou aula em MBA. Eu vou te falar que dar aula para mim já está me... Dar a mesma aula constantemente já está me cansando um pouco, sabe? Porque eu gosto de coisa nova. Eu gosto de sair da zona de conforto. E eu vejo que até dando aula constantemente eu estou entrando na minha zona de conforto. Isso me incomoda. E isso... Eu sou um cara de 31 anos. Vai pegar um moleque de 18, 17... O moleque não tem paciência para ver o TikTok, cara. Que tem um minuto, que tem 15 segundos. Ele vai ter paciência para assistir aula, cara. Para dar aula. Para dar aula. Tanto é que os cursos em áudio têm crescido bastante, né? Porque as pessoas estão cada vez mais buscando diferentes formas de consumir conteúdo. Eu acho que os chefes, cara, eles têm que arriscar mais. Não é uma escolha. É uma necessidade. É uma necessidade de correr risco. Mas risco... Eu falo que os jovens e a nova geração têm que aprender uma coisa. Risco você corre baseado em número. Você não vai correr um risco idiota também, né? Ah, eu vou pular numa piscina sem água. Isso aí é um risco idiota, cara. Não. Vamos ver quanto de água tem essa piscina. Se eu tiver um pouquinho ainda, eu pulo. Eu pulo. Tem que estar calculado esse negócio. Eu tenho um menino que trabalha comigo aqui, que ele trabalha com o meu tráfego. Cara, eu falo com ele, velho, você pode gastar quanto você quiser. Só me mostra o caramba do número, velho. Do número. Ah, não. O que você... Não, me mostra o número. Eu quero tabela. Eu quero só isso aqui para ver. E é isso. É assim que eu estou trabalhando, cara. E eu acho que os gestores têm que ser assim. Sem medo de arriscar. Mas o risco tem que ser controlado. Eu acredito no seguinte. Eu acredito que a gente, às vezes, a gente... A nova geração tem uma falsa ilusão, na minha opinião, que trabalhar... Que o futuro é trabalhar na praia. Só que eles não sabem que trabalhar na praia tem que entregar resultado do mesmo jeito, independentemente de qualquer coisa. O resultado tem que vir. O resultado é importante. Então, eu bato muito nisso, sabe? Eu bato muito nessa necessidade da gente... Da gente, cada vez mais, a gente ter que entender o que é esse mundo, cara. Eu falo por mim mesmo. Eu falo por trabalhar, por gerenciar pessoas mais novas que eu. Velho, sinceramente, sinceramente, a ideia é o seguinte. Trabalhar digitalmente não é a tradução de ser mais fácil trabalhar. Não é mais fácil trabalhar digitalmente. Não é mais fácil trabalhar digitalmente. Eu vou te falar que se bobear, é até mais difícil se controlar, se gerenciar. É algo altamente complexo realmente, sabe? Então, eu acho que essa nova geração, cada vez mais, ela tem que acostumar a entender que o mundo, por mais rápido que seja, ele precisa de uma certa organização. Eu acho que o excesso de informação causa desorganização, na minha opinião. E essa nova geração, eles são muito inteligentes, porém não têm organização informacional. E se não tem organização dos dados que eles têm, eles não sabem, não transformam isso em conhecimento. Então, eles são mais burros, no final das contas, porque eles não têm, eles não conseguem organizar o conhecimento. Eles sabem mais, mas não conseguem aplicar. É a grande dificuldade desse... Tô brincando, viu, gente? Quem tá vendo aí, não tô chamando. Mas saiu uma pesquisa dessa, você viu falando isso? Saiu uma pesquisa falando que a geração agora abaixo tem que ir mais baixo. E eu não duvido mesmo, não. É muita informação, muita informação, informação. Eu acho que a capacidade cognitiva é outra. É de curadoria e não de organização. Eu acho que o próximo ponto agora é organização de informação. E é difícil. É difícil, é um desafio. Cara, eu acho que a maior estratégia de marketing é construir uma boa narrativa. Uma boa narrativa entre canais. Porque... E pra uma narrativa ser boa, você tem que ter personagens, né? Então, é algo... Ponto. Eu sou um personagem, eu tenho outros personagens. Tem até algumas coisas que eu tenho estudado e tenho aprendido cada vez mais. Não tô colocando em prática ainda como eu queria. Mas, por exemplo, fazer stories. Quando você faz stories no Instagram, tem personagens no seu stories ou só tem minha cara feia lá, sabe? Sabe? Então, tem que ter personagem. Cara, se o personagem for minha mãe aqui. E eu colocá-la como personagem. As pessoas conhecerem, perguntarem dela. Tem um influenciador brasileiro que chama Carlinhos Maia. Não sei se você chegou a... Sabe quem que é. Cara, ele foi um dos caras mais visualizados do mundo. Ele teve os stories mais visualizados do mundo. E ele contava a história da simplicidade dele com a vizinha que ficava fofocando. E ele bombou. Hoje ele é... Hoje eu queria construir uma estátua pra ele na cidade dele. Olha pra você ver como é que o Brasil é. Olha a loucura. Muito doido aqui. Aqui acontece cada coisa que até Deus duvida. Eu aprendi uma coisa muito importante com o tal do Gary V. Não sei se você conhece. O Gary V me ensinou uma coisa muito importante. Porque não é só produzir conteúdo. É registrar e adaptar. Então, por exemplo, a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Dependendo do corte que você dá, você consegue fazer vídeo pra YouTube. Você consegue fazer vídeo pra Instagram, Twitter, Facebook. Você consegue transformar isso num post. Você consegue transformar isso num TikTok. Você consegue transformar isso em milhares de coisas. Então, a produção de conteúdo... Não necessariamente tem que ser a mesma mensagem. Mas o recorte muda a narrativa, sabe? Um recorte muda a narrativa. A forma que você apresenta o conteúdo muda a narrativa. Então, é algo importante. É algo essencial que seja falado. E que... Uma dica até que uma amiga minha fala bastante. Que é nunca deixe todos os seus ovos somente uma cesta. Então, nunca produza conteúdo somente em um lugar. Porque aquele lugar pode acabar. Só que uma outra dica é o seguinte. Fique forte em uma rede. Depois você se fortalece em outras. Mas não tenha também aquela abertura enorme de querer produzir pra tudo. Se você não tem braço, saca? Se você não tem braço, você vai produzir um monte de conteúdo mais ou menos pra várias. Produz um bom em uma, cara. Eles se tornam um cara muito bom naquele lugar. Essa foi uma estratégia minha. Eu falei, cara, eu vou deitar agora. Vou meter a mala agora no LinkedIn. Pofo. Três conteúdos por dia. Três conteúdos por dia. Um milhão de interações em 2019. Média de 1.200 interações por post em 2019. Aí, cara. Aí ganhou o Top Voice. Aí ficou tudo mais fácil, sabe? Aí, meu... Eu tô até sem produzir podcast. Eu tenho que voltar. Meu podcast, claro, tá com 500 pessoas seguindo. Que é muito pra mim, pô. Meu stories tá com 3, 4 mil visualizações. Eu tenho 47 mil seguidores lá. 43 mil seguidores no Instagram. LinkedIn, 120 mil. Então, cara, eu vou construindo minha comunidade. E as pessoas que estão comigo. E no final das contas, cara, é essa comunidade que me move. É essa comunidade que me move. E essa comunidade, eu posso abrir uma rede social russa. Que eu vou chamar essas pessoas pra ir pra lá. Elas vão... Porque elas gostam do meu conteúdo. Elas gostam de mim. Então, eu acho que essa é a lógica. Você cria uma comunidade em algum lugar e depois leve aquela comunidade com você pra onde você for. Sendo bem... Não, você é bem... Eu vou falar a real. Eu acho que o modelo educacional brasileiro é totalmente ultrapassado. Eu acho que MBA já teve a sua vez. Eu acho que... Eu dou aula, dou aula, dou aula. Só que eu acho que o modelo de MBA hoje não é tão aplicável mais. Isso é porque a galera gosta muito de coisa prática. E o MBA é muito teórico. É muito isso. Aí, no final das contas, os alunos vão avaliar seu trabalho e falam assim... Pouco tempo para a matéria. Claro, velho. É claro. É claro que é pouco tempo. Tô falando de e-commerce. Eu vou falar de... Pô, 32 horas. É pouco. Um curso de e-commerce é um curso de 100 horas, sabe? Para chegar mesmo ao... E aí, isso tudo aqui vai me cansando essa educação dessa forma. E eu vou vendo que o mercado, muito mais interessante, é um mercado de curso livre, sabe? É um mercado de curso online, de curso livre, de trabalhar de uma forma diferente, sabe? Então, na minha opinião, eu tenho uma... Chega a ser quase raiva, cara. Dessa forma que é feita. E por isso, eu sou mestre, né? Eu tenho mestrado aqui no Brasil. Eu abandonei a academia, cara. Eu não aguento, não. É muita briga de ego. Um querendo ser melhor que o outro. E aí, vai para o mercado e ninguém sabe de nada, sabe? Aí, tem uns professores que vão falar de dar prática. Não sabe falar meia dúzia de palavras. Aí, eu sou formado em jornalismo. Aí, tem uns brothers que vai dar aula de jornalismo hoje em dia e vai falar de impresso. Vai tomar banho, velho. Sai fora, cara. Saca? E os caras vão falar... E esses caras são os caras que não sabem nada, por exemplo, de marketing de conteúdo, sabe? E eu lembro, quando eu estava... Cara, eu sempre falei assim, eu vou trabalhar com mídias sociais. Desde 2008. Eu vou trabalhar com mídias sociais. Com mídias sociais. Todo mundo... Ai, eu vou para o audiovisual. Eu vou para a rádio. Eu falei... Sai fora, velho. Sai fora. As pessoas dão tudo por fora. Ninguém vai ganhar grana. Não vai. Vai todo mundo aí ficar... E é uma verdade, velho. Da minha turma, que formou comigo, eu acho que eu sou um dos únicos que trabalham com comunicação. Um foi trabalhar vendendo, o outro foi trabalhar fazendo isso, fazendo aquilo. E é uma questão diferente mesmo, sabe? É entender para onde o barco está indo. E não ficar nesse viés de acreditar que a academia vai te levar para o lugar certo. Porque faculdade... Faculdade forma mais pessoa do que profissional. Eu acho que é uma coisa para te formar mais pessoalmente do que profissionalmente. Jornalismo, hoje em dia... Eu falo que o digital foi bom para algumas coisas e ruins para outras. Por que ele foi ruim? Por exemplo, ele foi ruim, basicamente, para... Por exemplo, porque hoje em dia, quando a gente fala de qualidade de jornalismo, o jornalismo pensa muito mais em tráfego, um título clickbait, do que algo que informa realmente. Ele prefere muito mais falar que... Tipo assim, ó... Sei lá... Ivete Sangalo posta foto de biquíni e fãs comentam. Que linda! Cara, isso aí vai ter clique pra caramba. Clique pra caramba. Clique pra caramba. Por quê? Porque Ivete Sangalo tem biquíni, saca? Informação? Não tem nenhuma. Mas é Ivete Sangalo de biquíni. Aí, tipo... Aí vai lá. Aí você vai falar, ó lá. Dicas de vídeo marketing para iniciantes. Veja isso com... Como você fazer isso em três passos. Qual que você acha que vai ter mais clique? Ivete Sangalo de biquíni? Ô... Cara... A galera... A galera... A galera realmente... É por quê? Porque a gente fica pensando muito em nicho. O povo como um todo. O povão como um todo. É porque a gente pensa muito no nosso... Na nossa bolha. Dentro da nossa bolha, a gente não consegue observar o todo. E eu acho que o todo é uma... É algo muito maior. É algo... Cara... A galera está no TikTok. O TikTok é uma... Não é ruim o TikTok. Não é. Só que o TikTok é uma mídia social muito do todo aqui no Brasil, cara. Muito do todo. A galera que está lá é uma galera gigante. É uma galera diferente do Instagram. É uma galera diferente do Instagram. É uma galera diferente mesmo. É uma galera mais geral. Gera um todo. Então, é... São... Aí são pessoas que, por exemplo... O conteúdo do TikTok é um conteúdo assim. Tem conteúdo de qualidade? Tem. Mas tem muito conteúdo que é simplesmente entretenimento. E hoje as pessoas no jornalismo, eles são muito mais dispostos a... Ver algo de entretenimento do que ver algo simplesmente de... De notícia, sabe? Ainda mais num período que a gente está de coronavírus. Que está um saco também ver notícia, né? Então, é isso. Eu acho que a gente deve realmente analisar o que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Eu acho que a gente não vai ficar limitado somente a conteúdo. Conteúdo de menos, cara. Eu acho que a gente vai chegar num... Na minha opinião, a gente vai chegar num dilema, que são os dilemas da rede social. Que é um dilema que vai ser... Que, na minha opinião, o dilema é o seguinte. Customização. É ótimo. Mas customização, para customizar, tem que saber todos os seus dados. E aí eles vão poder, igual eles já fazem, te encantar e até, vou falar, ludibriar utilizando os seus dados. Então, vai acontecer. Eu acho que esse é o futuro. Acho que com a LGPD, eu acho que vai limitar até certo ponto. Porque eu acho que cada vez mais eles vão inventar formas novas de capturar dados. Mas é isso, cara. É o mercado que a gente está vivendo, é o mundo que a gente está vivendo. Não adianta correr. É isso. Eu acho que é isso. Eu não acredito que vai substituir. Eu acho que o ser humano é muito mais inteligente. Acho que vai trocar o tipo de serviço. A gente falava isso quando a televisão chegou, quando as máquinas chegaram. Tudo isso vai adaptando. Vai ser o gol. Cara, o cara que atendia vai ser mandado embora? Vai. Mas falar para ele aprender a mexer com o chatbot. Massa. Ele vai ser contratado de novo. Quem não se adapta realmente é engolido. Eu acho que o futuro é de adaptação, não de finalização, não de encerramento de profissões. Mas se a gente for olhar lá para trás, as telefonistas hoje são as pessoas que atendem em chat. Então é tudo adaptável, na minha opinião. Eu acho que é bem isso. Eu acho que não acaba. Eu acho que adapta. Eu acho que é bem isso. Eu acho que é bem isso.